Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vocês sempre me mandam perguntas nas redes sociais, a gente selecionou algumas aqui. E o Diego, que edita os nossos vídeos, veio aqui mandar as perguntas e eu vou responder. Isso mesmo, Thiago. A gente pegou as perguntas lá do Instagram. Félix separou as perguntas para mim, eu estou repassando aqui para o Thiago e vamos fazer esse bate-bola com o Thiago das perguntas mais feitas no Instagram dele. Bora lá para a primeira pergunta, Thiago? Vamos, vamos. Que é que nem caldo de cana, é feito na hora. Quem sabe faz ao vivo. Empresas brasileiras fazendo IPO na Bolsa Americana. Isso é um risco de se investir em B3? Eu acho que isso é muito pequeno. Não vai ser toda empresa que vai listar lá fora. Talvez uma ou outra empresa mais ligada à tecnologia. Banco Inter recentemente mudou as relações. Então, eu não me preocuparia. Não acho que essa é a preocupação que deve passar na B3. Lógico que não é positivo, mas se você pegar o quanto que o Banco Inter negocia do total de receita da B3 é muito pouco. E o Brasil não tem esse viés de tecnologia tão forte na Bolsa. E mesmo na nossa economia, eu não acho que a gente vai perder fluxo de empresas mais tradicionais que é o que movimenta a Bolsa Brasileira para ser negociado lá fora. Beleza. Mas você acha que no futuro a gente pode ter, como nos Estados Unidos, uma Bolsa voltada para a tecnologia? Ou isso é um risco muito distante? Não, não vejo isso não como provável. O mercado brasileiro se construiu de um jeito bem diferente do que se construiu lá fora. Na época a gente sabe, mas tem dezenas de Bolsas lá fora. No Brasil só tem uma. Tem uma série de sinergias de você só existir uma só. Não acho que vai ter uma Bolsa de tecnologia no Brasil. Mesmo porque o mais importante é que você tivesse investidores de tecnologia no Brasil. Lá fora as empresas estão indo muito porque se paga mais por empresas de tecnologia. Hoje, aqui no Brasil não existe essa cultura e por isso várias empresas estão abrindo capital lá fora. Então, enquanto não existe tanto investidor de tecnologia no Brasil, dificilmente a gente vai ver uma Bolsa de tecnologia aqui. A gente tem muita questão de know-how e cultura. Lá a gente tem o Vale do Silício, que propicia muito a questão da tecnologia. E aqui no Brasil a gente não tem um polo como o Vale do Silício, que propicia esse desenvolvimento da tecnologia. É verdade. Eu acho que as coisas estão melhorando. Se você for ver o quanto que se investiu em venture capital no Brasil, o quanto que se captou. Já temos os nossos primeiros unicórnios. Mudou muito em relação a 10 anos atrás. Eu me lembro que eu tinha alguns amigos que tinham startups, eram muito aventureiros e tal. Naquela época tinha que ser corajoso para montar uma startup. Não era o comum. E eu perguntava para eles se eles achavam que um dia a gente ia ver no Brasil unicórnios. Eles mesmo que estavam ali na linha de frente achavam que ia ser muito difícil. E hoje acho que o Brasil já deve ter uns 10 aí. Então, acho que a gente, vamos dizer assim, abriu a porteira. Melhorou muito em relação ao que era 10 anos atrás, mas ainda é muito pequeno esse ambiente de startups frente ao que é nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente está na direção correta e numa velocidade boa. Só para explicar para o pessoal, às vezes o pessoal não sabe o que é um unicórnio, Tiago. O unicórnio é uma empresa que tem, uma avaliação de mais de um bilhão de dólares. A avaliação geralmente vem quando algum investidor bota um capital relevante que avalia a empresa em um bilhão de dólares. Então, se você investir 100 milhões de dólares e ficar com 10% da empresa, você vai ter 10% de um bilhão de dólares. Isso seria um unicórnio. Beleza. Então, para quem não sabia, está aí a explicação de como é feito o cálculo de um unicórnio. Vamos lá para a segunda pergunta, Tiago. O cara pergunta, o Auxílio Brasil do Bolsonaro vai aumentar a inflação? Cara, sim. Sem juízo de valor aqui. Mas quando você tem o déficit público aumentado, você tem que ou imprimir dinheiro, ou emitir dívida, ou aumentar imposto. Essas três coisas são inflacionárias. Então, a inflação é um pouco disso. Fora que você dá dinheiro para o povo, o povo vai comprar mais demanda pelos produtos e vai ter uma inflação. Sem juízo de valor, se o auxílio é bom ou é ruim, mas ele tem caráter inflacionário, sim. Acho que não foge muito da questão do tripé macroeconômico. Quando uma das pernas é levantada, uma das outras pernas é a fiscal, vai ser aumentado o gasto público do governo, o orçamento vai ser maior. Consequentemente, a gente vai ter que aumentar um pouco da inflação. Você está melhor que eu, cara. Então, consequentemente, a gente vai ter que aumentar a inflação. Não tem muito para onde fugir. Um amigo meu, o Rafael Fulanetti, mandou uma frase outro dia que ele falou assim, o que a benevolência fiscal dá com uma mão, a inflação tira rapidamente com a outra. Tira mais rápido com a outra. E é isso. Você dá imprimindo dinheiro, aumenta a inflação. Ou aumentando impostos. Imposto é inflacionário. Você aumenta o imposto, você está aumentando o preço. A conta não fecha. Se a gente quer, como sociedade, dar dinheiro para a população, é importante que a gente saiba de onde estão vindo esses recursos. Esses recursos estão saindo de algum lugar e essa saída de recursos de outro lugar, geralmente, ela gera inflação. E a sociedade tem que saber se ela aceita isso ou não. Beleza. Mas só para finalizar um pouco sobre o tripé macroeconômico, a gente tem o câmbio flutuente, a meta de inflação e a meta fiscal. Então, são esses três componentes que eles compõem o tripé macroeconômico, só para finalizar um pouco aqui da explicação. Beleza? Então, vamos lá para a terceira pergunta do vídeo. Tiago, acredita no plano de recuperação da Oi? Cara, eu não acompanho tão de perto. Eu prefiro nem opinar. Eu dei uma olhada no case muito tempo atrás. Não me empolguei. Mas confesso que de um ano para cá, dois, eu tenho acompanhado muito pouco. Então, prefiro não opinar. São várias empresas. É um case de turnaround. Todo case de turnaround tem seus desafios. Estou falando pouco que eu sei por cima e o que eu acompanhei da época. Eu, na hora que eu invisto em uma empresa, eu raramente invisto em empresas em turnaround. Aliás, a Oi está em turnaround, acho que faz uns 10 anos. Ainda não saiu do turnaround. Está em constante turnaround. Alguns investidores acham que dessa vez vai. Outros, como eu, quando analisamos um tempo atrás, acham que vai ser desafiador. Nesse setor, a gente acabou preferindo investir em empresas mais sólidas, em empresas que têm uma resiliência maior. Confesso que estou não tão atualizado, mas a última vez que eu vi, eu resolvi ficar de fora e, por enquanto, foi uma boa decisão. Mas eu preciso rever. Pode ser que eu mude ideia, mas eu tenho tanta empresa que, confesso que a Oi não tem nada que me chame a atenção nesse momento. Beleza. Então, seguindo essa linha, você prefere ficar de fora de empresas em turnaround? Ou não é um critério de... Não necessariamente, mas, na média, eu raramente invisto. Eu invisto, às vezes, mas é raro. Será que tem algum caso de empresa que estava em turnaround no Brasil e conseguiu fazer essa via? Tem uma empresa que eu investi, que chama Unipar, está aí até hoje. Não vou dizer que ela estava no processo de turnaround, mas o mercado não tinha uma compreensão tão plena do caso. Quando eu investi lá em 2015, 2017, a empresa estava saudável, estava gerando caixa, estava lucrativa. Mas o mercado, por uma série de questões até contábeis, não estava precificando de maneira adequada a empresa. Acho que o mercado foi percebendo aos poucos e para muitos era um case de turnaround. Ela comprou algumas empresas no meio do caminho que ela precisava fazer o turnaround e fez muito bem feito, como os ativos da Endupa. Esse foi um caso, talvez, de sucesso de turnaround e que, felizmente, nesse eu investi, mas é muito raro eu investir em uma empresa de turnaround e eu nem acho que a Unipar era um case tão de turnaround assim quando eu investi. Tem que ser avaliado os riscos. Não adianta ser só para a empresa que ela tenha um case, talvez, de voltar. Tem que colocar tudo isso no nosso valuation, nas nossas premissas e talvez fazer o cálculo para colocar uma parcela da nossa carteira. É isso aí. Beleza. Então, vamos lá para a quarta e última pergunta aqui do vídeo. De quanto em quanto tempo rever as posições da minha carteira de ações? Cara, o investidor médio eu acho que deveria, talvez, rever a cada resultado trimestral. Está de bom tamanho. Eu acho que rever em bases diárias vai só gerar ansiedade, vai gerar excesso de giro. Não acho que é positivo. Eu acho que uma vez a cada trimestre você rever suas posições está de bom tamanho. E, por exemplo, empresas sazonais, como a Soja 3, é melhor dar um tempo anual para a gente rever suas posições? Pode ser. Analisa 12 meses, mas você pode analisar a cada trimestre os últimos resultados dos últimos 12 meses. Comparar trimestre com trimestre. Não, comparar os últimos 12 meses com os 12 meses anteriores. Beleza. Agora sim, vamos para a nossa última pergunta do vídeo. Acredita que as empresas do setor elétrico terão problemas com a adoção de energias renováveis? Eu acho que a gente tem que quebrar o setor elétrico em várias frentes. A distribuição, a transmissão e a geração. As geradoras, eu acho que vai ser mais uma oportunidade para elas investirem. Não acho que os ativos antigos vão ficar obsoletos. Talvez perca um pouco de competitividade, precisa fazer algum investimento para ganhar competitividade, mas isso não me preocupa. Os de transmissão, eu acho que também tem muita oportunidade, porque muita dessa energia solar, energia eólica, são gerados fora dos grandes centros consumidores. Então, vai ter mais oportunidade de transmissão. Eu não duvido que a gente tenha, sei lá, 10 bi por ano de transmissão sendo leiloado nos próximos 10 anos. Justamente para juntar essa ponta consumidora e produtora. Para as distribuidoras, eu diria que é indiferente não mudar muita coisa. No somatório, eu acho que tem mais oportunidades do que riscos no que se refere à energia renovável. Será que já tem alguma empresa listada hoje que já está aderindo às novas energias? Tem várias. Se você for ver a própria Eletrobras, a STT, Energias do Brasil. Saiu o resultado anteontem da Energias do Brasil. A energia solar cresceu bastante. E vai provavelmente representar cada vez mais no portfólio não só dessas empresas como de várias outras. Tem muita empresa de olho em energias renováveis que finalmente estão se tornando rentáveis. Os custos de equipamento caíram muito ao longo dos últimos anos. A última vez que eu vi o custo de energia solar caiu quase 15% ao ano na jornada de 5, 10, 15 anos. Foi muito forte a queda do custo dos equipamentos para produzir energia. E agora essas energias estão se tornando rentáveis e competitivas. E eu acho que isso é bom porque, como o próprio nome diz, são renováveis, tem impacto no meio ambiente das suas diversas formas. Emissão de gás carbônico, impactos no meio ambiente em geral, muito menores do que outras formas de energia. Então, eu fico feliz que essas novas formas de energia estão se tornando cada vez mais competitivas. E tomara que isso aí chegue no consumidor com tarifas de energia mais barato. Eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Então é isso, Thiago. Obrigado pelas perguntas. Então, se você quiser deixar a sua pergunta lá no Instagram do Thiago, ele abre caixinha de perguntas todo dia. Manda lá a sua pergunta. Também estamos respondendo aqui em live as perguntas. Alguns dias da semana o Thiago está fazendo uma live respondendo as perguntas ao vivo de vocês. Então, se vocês quiserem, é só deixar o comentário de vocês que o Thiago vai vir comigo ou com o Félix que a gente vai trazer as perguntas e ele vai responder. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!